Música Hoje acontecem os jogos da terceira rodada do campeonato amazonense de futebol. O primeiro jogo, Iranduba e Atlético Rio Negro, terminou empatado em 1 a 1. Vamos ao vivo ao estádio Carlos Amite com Valdir Adriano que conta como é que foi o jogo. Oi Valdir. Oi Márcia, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Jornal em Tempo na tarde deste sábado. Pois é, terminou tudo igual aqui a partida no estádio Carlos Amite que fica aqui no bairro do Coroado na zona leste de Manaus. Primeiro tempo não teve gol para nenhuma das duas equipes. Já a diferença veio logo no começo do segundo tempo com a equipe do Iranduba, um gol de Ricardo. Aos 4 minutos aí abriu o placar aqui no Carlos Amite. O segundo gol da partida foi para a equipe adversária, para a equipe do Galo da Praça da Saudade, que conquistou aí aos 20 minutos um gol de Breno. Esse que é o primeiro gol do Rio Negro dentro do campeonato amazonense. Mas esse não foi o único jogo nessa terceira rodada do campeonato amazonense neste sábado. Daqui a pouco, a partir das 18 horas, vai ter Manaus Nacional e Manaus vão se enfrentar lá no estádio Ismael Benigno, mais conhecido como o estádio da Colina. E aí, vale a sua torcida, depois que terminar o jornal em tempo, pode ir para lá direto também, que todo mundo já está se preparando para esse jogo também, em mais essa rodada do campeonato amazonense. Aqui no estádio Carlos Amite, toda a torcida das duas equipes já saíram também. Inclusive, houve expulsão durante a partida de um dos jogadores do Iranduba. Isso fez aí que o técnico saísse meio que com raiva também aqui do estádio, por conta desse cartão amarelo que um dos jogadores, o Pitbull, conquistou nessa jogada aqui no estádio Carlos Amite. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Valdir Adriano. E olha só, gente, o novo superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, concedeu hoje uma entrevista exclusiva ao jornal em tempo e garantiu. O tempo dos salvadores da Zona Franca acabou. Confira. Ele é coronel da reserva amazonense, doutor em planejamento e estratégica. Atuou muito tempo na região amazônica, inclusive na parte de engenharia de estradas. Foi nomeado superintendente da SUFRAMA no último dia 15. Como é que é esse desafio de assumir uma autarquia como a SUFRAMA? É uma honra, é um desafio muito grande. Sou amazonense, venho de uma origem muito humilde. E graças à minha instituição, ao Exército Brasileiro, de onde vem uma grande parte da minha formação e os valores que tive dela, aprendi os valores como meritocracia, responsabilidade, lealdade. Isso é o que me dá base de chegar até onde eu cheguei aqui nessa fase da minha vida. Hoje a SUFRAMA está interligada direto com o Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, e ele tem dado indicativos que nessa reforma que vai ser feita, ele vai prever cortes, subsídios, incentivos e aumento de gastos. Como é que a SUFRAMA deve ser tratada nessa reforma? A SUFRAMA hoje está subordinada diretamente à CPEC, que é a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, com o secretário que tem status de ministro, Carlos Alexandre da Costa. Muito bem. Em todas as conversas que tivemos, tanto quando nós estávamos ainda lá no gabinete de transição, quanto agora, depois que o governo realmente tomou posse, elas foram no sentido de proteger o modelo que nós temos. Essa sempre foi a tônica de todas as conversas. E o que nós podemos fazer para melhorar este modelo já existente? Hoje, a renúncia fiscal que nós temos, pelo modelo da Zona Franca aqui, ela simplesmente é 8% da renúncia fiscal total do Estado brasileiro. Então, ou seja, ela é quase nada. Então, não é esses 8% que estão previstos na Constituição de todas as renúncias fiscais que tem, a única prevista na Constituição é a nossa. Nós temos que ter a serenidade de colocar que, de 67, quando foi criado o modelo, até agora, 2019, vamos completar agora, dia 28, 52 anos, nenhum ente desenhou ou se preocupou em, vem cá, uma hora esse modelo vai acabar. Nós não podemos ficar, esperar que a gente fique sempre, quando chega de 50, 50 anos, estamos buscando sempre, opa, não, queremos outros 25, 50, não. Nós temos agora, como Amazônidas, de nos preocupar quais são as nossas potencialidades, quais matrizes econômicas nós podemos desenvolver. Por exemplo, podemos ter um polo digital aqui de alta tecnologia, claro, porque tem tudo a ver com a gente, nós temos verba de P&D para isso, né? Então, temos que desenvolver esse polo digital. Podemos desenvolver o turismo, claro, porque a Amazônia só tem aqui, tem a piscicultura. Nós temos a mineração, que é uma forma, eu vejo dessa maneira, a mineração é uma forma de nós colocarmos, tirarmos o foco da centralização da economia que tem na cidade de Manaus para o interior. Então, podemos fazer essa descentralização utilizando a piscicultura, utilizando a mineração e, por último, também o turismo, né? E, por último, também a bioeconomia, que são cosméticos, os biofármacos. É justamente esse dinheiro, dessa verba de P&D, que nós poderemos desenvolver tecnologias para verticalizarmos a produção. Não existe salvador da pátria, né? Defendendo o modelo. O modelo vai ser defendido por uma sinergia, por uma união de esforços. Então, nós temos que descaracterizar esse fato das pessoas falarem, não, eu sou o defensor do sistema. Não existe uma pessoa que defenda o modelo. O que o senhor já estudou da autarquia para assumi-la? O superintendente atual, num dia, umas duas semanas atrás, o que eu agradeço muito, o doutor Apio, ele me ligou pessoalmente e ali eu pude ter, assim, am passant, uma ideia geral da instituição. Ele deve ter trocado um assunto a respeito do contingenciamento das verbas da SUFRAMA. Hoje, pelos cálculos que nós fizemos, chega na casa de uns 300 milhões de reais. O dinheiro poderia ser utilizado para o desenvolvimento. Eu tenho conhecimento dessa situação, quando houve uma conversa minha com o presidente e também com o ministro Paulo Guedes, discutimos sobre o descontingenciamento dessa verba, discutimos sobre PID e sobre PPB. Então, um dos nossos pleitos, agora respondendo a sua pergunta nesse sentido, foi que essa verba fosse descontingenciada para que a SUFRAMA pudesse fazer o trabalho que ela fez, dentro da minha avaliação, da minha percepção, março até 2002. Em 2002, essa verba ficava à disposição da SUFRAMA e a SUFRAMA investia essa verba nos estados, principalmente na parte de infraestrutura, que pode ser feito hoje, que a infraestrutura é uma das nossas necessidades prementes. A gente tem uma grande reclamação de quem atua no distrito, que é a parte também da logística interna, deslocamento por conta das vias do distrito, que estão esburacadas, há muito tempo não se consegue reformar elas a contento. E nós temos a parte externa, que é o escoamento da produção, que hoje é feito via aérea e também pelo rio. Nós temos uma BR319. Com certeza, né? Da parte interna, eu tenho acompanhado muito superficial, agora a gente vai entrar com maiores detalhes, a parte, existe uma verba que foi destinada, e essa verba, ela já está aí rolando há um certo tempo, não sei o espaço temporal, é destinada ao asfaltamento do distrito. Na segunda-feira, ainda assim que eu chegar à SUFRAMA, o meu primeiro, um dos meus objetivos, primeiro e segundo, é visitar o governador do estado, né? E visitar também o prefeito de Manaus. Com relação à parte externa, essa parte primordial, que é o caso da BR319, era para a gente, para nós militares, ele é um objetivo estratégico da região. Esse ano, tendo em vista alguma parte ambiental da BR319, vai ser a conclusão da 1.63 até dezembro, e ano que vem, o grande objetivo estratégico do Ministério da Infraestrutura será a BR319. Mais duas perguntas. Uma é o Centro de Biotecnologia da Amazônia, foi criado, a ideia inicial muito boa, mas ele nunca saiu do papel, e a gente tem ele como nosso grande elefante branco. Ele está nos seus planos de ser ativado, de ser utilizado como foi planejado? Existe todo um trabalho que está sendo feito em cima do CBA, né? E também já tem muita coisa em andamento, algumas decisões quase que tomadas com relação a isso, mas eu recebo com muito bons olhos se ele ficar subordinado à SUFRAMA. Coronel Alfredo Menezes, muito obrigado, novo superintendente da SUFRAMA, muito obrigado pela entrevista, e desejamos ao senhor toda a sorte nesse novo desafio. Muito obrigado. No próximo bloco, os pais de uma bebezinha pedem ajuda para salvar a filha de uma doença rara. É já, já! Tchau! 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 Tchau!